No celular aqui, tem um aplicativo, no celular tem um programa que consegue ver quanto que você bebe durante o ano. O ano de 2022, que nem acabou ainda, você já bebeu 7.315 litros. Você já pensou uma coisa dessa? Não, pode brincadeira, você acha isso? Não, é muito litro. Do jeito que ele começou a brincadeira aqui com nós aí pra falar essas coisas, e eu me tornar um bebum, é, porque eu me tornei um bebum. Mas é só não. Tudo quanto é casa, eles falam, nossa, mas olha como bebe. Agora já pensou se a turma escuta isso daí? Nossa, ele é bebum mesmo. 7.000 litros. Então, agora... É muito litro, hein? É, certo? É. Quase todo dia, uma cervejinha eu tomava, essas coisas, mas... Eu tinha dito que eu passava 4, 5 dias sem beber cerveja. Ah, é? Ou nesse ano. Será que a conta tá errada? Hã? Será que a conta tá errada? Isso aí é conta de pau d'água. É conta de pau. Você usa aquele negócio lá, como é que chama, Terezinha? Vou lá, vou lá, vou lá. Trago, trago, tá lá em casa, já tenho lá. Trago, trago pra senhora. Muito bom pro pé. Muito bom. Não, você usa quando tá precisando, depois ele resolve rápido. Eu não sabia que pro seu caso iria ajudar. Se ajuda, você vai adorar. É, eu também nem conhecia isso. É muito bom. Não, não, sim, dona Terezinha, entendeu? Eu que não sabia. Vai que, tá vendo? Vai um detalhe, a gente põe uma gota milagrosa aí e resolve o pezinho da avó. Ovô, você anda tomando muito, então, hein? Sete mil litros? O que é isso? Oi? Eu tomasse. Duas cervejas por dia. Mas nunca aconteceu isso, não aconteceu assim. Esses dias atrás aí, aconteceu. Eu tomei duas cervejas num dia só. É? É. Esses dias atrás? É, mas e hoje? Sempre uma. Hoje você já tomou quantas hoje? Uma. Hoje? É, aquela que veio aí. Certeza? Tô observando você, hein?